Fala turminha, beleza? Tô com esse no-break aqui, turma, da Intelbras aí, ó XNB720BI O cliente disse que colocou ele na tomada E parece que deu umas quedas de energia na cidade E depois disso ele não quis mais funcionar Foi um negócio assim que ele me falou Chegou aqui, turma, ele dá um pitinho bem fraco Eu acho que no primeiro dia ele ainda ligou Ligou aqui, mas rapidinho já desligou Ele responde Só que eu coloco na tomada aqui, ó Não acontece nada, turma Nada, nada, nada Não acende nem uma luzinha Morto, 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 morto Eu não lembro se você falou aqui De testar uma bateria nele Porque esse no-break já tem quase um mês que tá aqui Que eu tô meio cheio de serviço Eu não lembro muito bem a história que ele me contou Que eu gosto de saber a história Pra mim já imaginar um possível defeito, né, turma Mas já que eu esqueci Vamos abrir ele aqui E medir a extensão Medir a bateria primeiro Dar uma carga na bateria Ligar o no-break na fonte de bancada Pra ver se ele vai ligar Esses testes básicos Depois a gente caçar algum defeito de placa Beleza, turma, aqui de carga já tá a bateria ali Até que esse no-break é simplesinho Pra mexer Vou testar a bateria Cuidado pra não encostar na lata aqui 5V O cara disse que tinha testado a bateria nova 5V Essa bateria não presta não, turma Deixa eu tirar esses conectorzinhos daqui Negativo, positivo Pra gente ver se tá chegando tensão Se tá chegando tensão aqui na bateria Quando eu ponho na tomada Não escutei nenhum relé atracano Aqui tá difícil ser em posição Pra não puxar o cabo Vou puxar esse negativo Vou colocar aqui, turma No multímetro E vou colocar na tomada Ver se dá alguma coisa no multímetro Aqui Olha, esse 5V ainda é do circuito Nem é da bateria Fui a bateria Aí tá com 5V Agora zerou aqui Que tava dando 5V aqui também Tava não, tá dando Deixa eu pôr na tomada Ó, ele deu um Mudou o sintoma Apitou E a tensão da bateria ali, turma Começou que ele ia subir, mas Deixa eu pôr de novo Não, não tá chegando tensão aqui não Então eu vou ligar a fonte de bancada No lugar da bateria aqui pra testar Beleza? Vamos ver o que que acontece Beleza Que eu regulei a fonte pra 13V E 3A Coloquei aqui Não deu consumo de nada Já tá respondendo aqui, turma Mas não ligou Deixa eu aumentar a amperagem Que pode ser isso Tentando ligar aqui, turma Aqui eu tô vendo Consul Agora ele ligou Vamos medir a tensão ali Se brincar vai ser só a bateria Então Ó, tá invertendo Ó, tá invertendo A bateria tá indo pra saída Agora eu vou pôr na tomada Ver se vai mudar alguma coisa Pus na tomada Pus na tomada Bateu o relay E desligou ali o consumo da fonte Vou medir aqui de novo Vem, tá na amostra Que é só a bateria Só a bateria As luzes aqui Começou a Funcionar normalmente, turma Então não vai ter vídeo Não vou postar vídeo Teste de bateria, não Beleza? Turma, mudei de ideia Porque tem gente que tá começando na área Então Pode ser que pegue um no-break desse E não saiba testar se é a bateria Isso não é Mas todo jeito precisa de uma fonte de bancada, turma Pra simular ali a bateria Ó, lá Pra simular a bateria Aqui, ó Eu tô simulando uma bateria carregada, né 13.7 Então tem que pôr aqui, ó Em 12 Pra simular uma bateria mais ou menos descarregada Porque A hora que eu pôr na tomada Que as 12 tem que ir pros 13 Vamos ver Ó lá Bateu o relay e foi pra 13 Tá vendo? Aquela hora o multímetro não pegou Que o no-break tava carregando Então esse no-break aqui Se a bateria tiver ruim Ele morre Mas foi pra 13 E a luzinha aqui, ó Já mudou Então pra testar no-break Eu faço assim Agora eu vou arrancar Da tomada E ali vai pra 12 E a luzinha aqui também vai mudar Porque aqui é bateria alternada, né Quando acende o verde É porque tá na corrente alternada Então eu vou tirar Lá Ele já manteve ligado Só que só na bateria E lá caiu pra 12 Então só com a fonte de bancada No lugar da bateria Turma, eu sei que o no-break tá ok Beleza? Porque aí marcando 13 Lá vai carregar a bateria Não podia ficar em 12 Vou pôr de novo Beleza, também isso aí É um teste rápido Porque eu nem o cliente Bateu o relay e foi pra 13 E o cliente disse que tinha posto uma bateria Mas eu acho que não Acho que eu tô confundindo, beleza? É só uma dica aí De como testar o no-break rapidão Eu não vou colocar a televisão ligada aqui Porque o multímetro já me falou que tem 110 na saída aqui Tanto na bateria como na rede Então não precisa de eu pôr a televisão aqui não E a bateria tá dando 5 volts As baterias costumam dar muito defeito Nesta A gente pode até tentar dar um choque nela aqui Mas vocês podem ver aqui Coloquei direto na bateria Minha bateria não consumiu nada Pode pôr 13 aqui 14 Mais um indício que a bateria tá morta Porque não tem consumo A bateria tá dando 5 volts aqui Então era pra puxar a carga Com a fonte aqui 0,0,0,0 Tá morto, beleza? Essa dica ajudou Já deixa o joinha aí Se inscreve pra mais E até o próximo Pipi